E aí, e aí, parceiro, eu não sei mais, essa é a introdução. Amado pelo ovo! Não, não, não. Aqui, ó, Sans. Bom, vamos pegar a skin original do Sans. Vamos matar o Frisk. Depois a gente passa. Oxi! Eu não tá... Ah, é verdade, eu não me gastei. Peraí, já volto, galera. Vamos, vamos para o inferno 2.0. Oh, vamos lá. Ah, como é assim? Estou ficando muito cansado. Ok, aqui. É foda. Foda. Ai, cacete. Anderfels não ajudou. Vamos tentar de novo. Meu Deus, já começa assim, velho. Calma. Calma, Clara. Cara, 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 cara. Shut up. Pô, bem amulso, eu não vou mais fumando. Não, galera, eu fui burro. Eu que fui burra, olha. Eu não... Eu sou bem... Aqui, vamos botar... Meu Deus, já começa a endulminhada. Já começa a encapetada. Já começa a cor, né? Os tem dois. Ah, não sou bem na batalha. Eu te odeio. Eu te odeio. Ai, eu tô sem energia. Meu Deus, eu não penso, eu não penso, eu só tô morrendo, meu Deus, ai, já tem 6 minutos e eu não, eu nem, eu nem, bom, vamos lá, vamos lá de novo, vamos passar desse capeta, eu vou te matar, eu achei que eu não sei. Vocês morreram tanto que nem, vocês desistiam. Meu Deus, eu tô na na... Relaxa. Vai ficar sem energia de novo. Vamos lá, vamos lá. Relaxa. 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 E morri E morri Meu Deus, eu tava tão perto Eu tava tão perto Eu morri bem no final Eu vou passar dessa vez Eu vou passar É o Santos Eu vou passar Emotional Eu nem vi Ai meu Deus Nove minutos e eu ainda não passei Ai ó, bugou de novo Eu vou passar dessa vez Eu vou passar dessa vez O que é isso? Alguém faz aquele... Alguém fez um áudio de... Alguém pega minha voz e faz manhar e fala eu me engano a cara. Eu fico agradecido. Agora eu vou tentar pela última vez porque não é verdade. Eu fico agradecido. Eu fico agradecido. Ai... Desisto galera, desisto. Desisti em tentar. Outro dia eu tenho um anúncio. Por que você está correndo? Por que você está correndo? Quero ver se não passa agora. Quero ver se não passa agora. Vou ter que apelar. É muito forte. Vou ter que apelar. Não tem como. Vou ter que apelar para vencer. Senão eu não ganho. Já morri. Nossa. Nossa. Nem com poder infinito, com o Down sem fim. Eu não venço. Eu sou um inútil. Agora eu tenho que esperar um anúncio acabar para eu começar a virar a luta. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Wtf. Não faz sentido não. Eu pausei o tempo. Não tem como pausar o tempo com a cara. Eu não sabia não. Vou esperar um anúncio de novo. Receba. Letra com o Ponto. Estão felizes? Ah, então Agora senti aquele comentário Pelo menos tô feliz, eu passei Eu passei de alguma forma Eu não tinha como Depois eu passo normalmente, se eu conseguir Aqui, vamos lá Vou tirar, porque eu não vou usar isso de novo Pronto Eu passei Eu passei tendo Eu tive que apelar, eu não consegui Eu não consegui passar daquele jeito Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho A nova fórmula de A nova fórmula de A nova fórmula de A nova fórmula de